Nessas tardes são tão fáceis de lembrar Todas as tardes procurando te encontrar Nessas tardes são tão fáceis de lembrar Todas as tardes procurando te encontrar O seu rosto, o seu corpo A saudade do teu beijo Dia a dia na esperança De saciar o meu desejo Nessas tardes são tão fáceis de lembrar Todas as tardes procurando te encontrar Nessas tardes são tão fáceis de lembrar Todas as tardes procurando te encontrar O seu rosto, o seu corpo A saudade do teu beijo Dia a dia na esperança De saciar o meu desejo Nessas tardes são tão fáceis de lembrar Todas as tardes procurando te encontrar Nessas tardes são tão fáceis de lembrar Todas as tardes procurando te encontrar Música Música O seu rosto, o seu corpo Música A saudade do teu beijo Música Dia a dia na esperança Música De saciar o meu desejo Música Todas as tardes Todas as tardes procurando te encontrar Música Nessas tardes são tão fáceis de lembrar Música Todas as tardes procurando te encontrar Música 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 Viva Dindap, Viva Dindap